Pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Jales da Ubiquiti, estou trazendo aí mais um vídeo, um vídeo tutorial para o nosso canal oficial no YouTube. Então nesse vídeo vou demonstrar para vocês como realizar a configuração do acesso à sua rede convidado mediante a check-in no Facebook. Então esse vídeo é bem focado para você que trabalha aí com a nossa solução Unify, com a nossa solução Enterprise. Então um ponto bem interessante, pessoal, dessa opção é que ela está presente em todos os equipamentos, em todos os access points da linha Unify. Então se você tiver necessidade de um projeto, de uma rede com uma alta densidade de conexões, necessite de um access point mais parrudo, um access point com recursos como, por exemplo, o M1MIMO, o BINFORM, você pode sim fazer essa configuração utilizando a família HD, seja o SHD, seja o HD ou um projeto menor, você pode fazer essa configuração também utilizando o APAC Lite ou quem sabe uma rede Mesh, uma rede outdoor, você pode também fazer, vincular essa configuração, essa autenticação em todos os access points da linha Unify. Access point AC com interface Gigabit, desde o modelo legado, desde o modelo mais antigo ao modelo mais recente, perfeito? Então o primeiro passo, vamos acessar aqui o Facebook, onde eu vou exemplificar qual é o passo a passo necessário para você realizar a configuração dessa página no Facebook, tá? Então muitas vezes o problema de autenticação, às vezes por não conseguir fazer com que essa configuração funcione, está relacionado à configuração da tua página no Facebook, tá? Então o primeiro ponto, que no canto superior direito, clicando nessa seta, eu tenho acesso a todas as páginas que eu tenho criado nessa conta no Facebook, né? Então perceba que eu já tenho aqui algumas páginas criadas, né? Só que o que nos realmente interessa é aqui nesse menu criar uma nova página. Essa página deve ser um negócio local ou um lugar, então essa deve ser a categoria, tá? Clicando, eu vou preencher todas as informações solicitadas, preencher de forma correta, tem que preencher com o endereço, o CEP, o telefone, tem que realmente fazer o cadastro aqui das informações da minha página e basta depois clicar em começar. Aí eu vou ser encaminhado para a página, vou poder personalizar toda a questão de Marte, a questão de uma foto para a minha página, a um plano de fundo, enfim. E feito isso, eu vou conseguir verificar quais são as páginas que eu tenho configurada na minha conta no Facebook através desse menu. Perceba que eu já tenho aqui algumas configuradas, perfeito? Agora vamos realizar o acesso à nossa controladora. Então é bem importante, estritamente importante, nós temos que ter uma controladora instalada na nossa rede para poder realizar essa configuração, tá? E outro ponto também a ser frisado, que toda configuração que envolva hotspot, é bem interessante que a controladora esteja instalada localmente no ambiente, para a gente não ter nenhum problema com o firewall, tá? Como a gente está tratando de uma configuração com o Facebook, o Unify Control, ele basicamente encaminha essa requisição de check-in para o Facebook. Então se você tiver um firewall entre a tua controladora e a tua saída para a internet, a gente tem que verificar se esse firewall não está bloqueando a aplicação Facebook, perfeito? Então aqui estou acessando a minha controladora, meu Unify Controller. Então aqui eu tenho alguns devices provisionados, né? Tenho um switch aqui de 24 portas PUE e tenho um Unify AP HD. Primeira configuração a ser feita, vamos aqui no menu Settings. Em Settings, eu venho em Wireless Networks. Wireless Network, eu vou criar uma nova wireless network. O SSID que vai ser descrito, vou chamar ele de Facebook. E eu tenho que habilitar a opção Guest Policy. Feito isso, eu clico em Save. Então está criada aqui a minha nova network. Após criar a minha rede Wi-Fi, eu venho nas configurações da minha rede convidado. Vou dar um Enable aqui. Perceba que eu tenho diferentes formas de autenticação, tá? O que interessa para a gente aqui no momento é autenticação via Facebook. Já está selecionado aqui. Clico na opção Apply Changes. Feito isso, percebam, mudou o meu menu, apareceu essa nova opção. Então é por intermédio dessa opção, clicando aqui eu vou ser encaminhado para a página do Facebook. E aqui realmente eu vou fazer as configurações relacionadas ao meu Captive Portal, relacionado ao meu Hotspot com o Facebook, perfeito? Então, se nós clicarmos aqui, aparece todas aquelas páginas que eu tenho configurado aqui na minha conta do Facebook. O BNT Unify BR, o BNT Cafeteria. Então eu vou selecionar uma das páginas configuradas lá na minha conta. O BNT Unify BR. Caso a pessoa que esteja no teu estabelecimento não queira fazer um check-in, não queira revelar que está ali naquele momento, ou ela não possua Facebook, existe duas opções. Você pode pular o check-in. Isso aqui eu não acho bacana, porque você deixa a tua rede vulnerável, né? Qualquer um chega lá, não faz o check-in, pula e já tem acesso à rede. Então o interessante é você sempre forçar a pessoa a fazer um check-in, para você conseguir divulgar o seu estabelecimento, conseguir ter esse marketing espontâneo. O legal também é que depois você consegue coletar informações das pessoas que visitaram o teu estabelecimento, informações como, por exemplo, a faixa etária, o gênero, se é mais mulher, se é mais homem. E você pode estar utilizando essas informações de N formas. Ou você pode solicitar um código Wi-Fi. Então aqui eu já tenho um código Wi-Fi cadastrado, né? Uma senha simples, de 1 a 9 aqui no caso. O tempo de duração da sessão dessa pessoa. Quanto tempo ela vai permanecer conectado sem precisar fazer um novo check-in. Outro ponto bem interessante, como essa configuração ela fica amarrada na controladora. Se você tiver mais de um AP no teu estabelecimento, no local, a pessoa vai poder transitar livremente entre esses access points, sem necessidade de fazer um novo check-in. Diferente de algumas soluções aí do mercado, tá pessoal? Então vamos configurar aqui em meia hora. Termos de serviço. Posso cadastrar aqui algum termo de serviço adicional, ou posso utilizar isso aqui de forma inteligente, né? No meu estabelecimento. Vamos imaginar que eu tenho um restaurante. Posso colocar aqui as promoções do dia. Então para você ficar antenado nas promoções do dia, acesse a nossa rede do Facebook, e lá nos termos de serviço vai estar as promoções, vai estar o cardápio lá promocional daquele dia. Perfeito? Fiz as configurações. Clico em salvar as configurações. Se as configurações foram salvas, você pode fechar essa janela. Fecho a janela, e dou um Apply Change novamente. Então aqui está configurada a minha rede convidada. Perfeito? Próximo passo, eu devo navegar até o menu Devices. Em Devices, eu devo selecionar os meus Access Points que eu quero amarrar essa rede, essa configuração. No caso aqui eu só tenho um, meu APAC HD. Então eu venho aqui em Config. No menu Config, tem um menu WLANs. Então eu vou habilitar aqui a minha WLAN em 2.4 GHz. Então perceba que eu já tenho aqui a minha WLAN Facebook, meu Wireless Network. E vamos aplicar essas configurações. Então demora um tempinho até a controladora escrever essas configurações no meu AP. Então ele está provisionando, está sendo repassado essas configurações. Enquanto ele repassa as configurações, vamos ativar aqui a minha rede Wi-Fi no meu notebook. Então enquanto ativa a rede Wi-Fi, ele vai provisionando o meu AP. Então perceba que a configuração é muito simples, tá? Muito simples, não tem nenhum erro. É super fácil realizar as configurações. alguns cuidados que eu tenho que tomar realmente é ter a controladora, não obrigatoriamente, mas recomenda-se você ter a controladora na rede local dos seus access points. E se você tiver algum firewall, não pode ter nenhuma regra de bloqueio para a página do Facebook. Então vamos lá. Está provisionando. Então perceba que facilita bastante eu ter o Unify Cloud Key na rede. Então essa mini controladora aí faz toda a gestão dos meus equipamentos. Então tem aqui a rede Facebook. Vou desconectar o cabo do meu notebook. Vamos acessar aí via Wi-Fi. E eu vou me conectar aí na rede Facebook. Estou conectado na rede Facebook. Vou abrir aqui uma página qualquer, globo.com, por exemplo. E ele já vai me encaminhar para o Captive Portal para a página configurada. Então tem a opção aqui de inserir o código Wi-Fi, que é aquele que eu cadastrei, de 1 a 9, né? Ou basta apenas clicar em check-in. Eu já vou estar autenticado, já vou estar navegando, já vou estar aí conectado na minha rede convidada. Pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Em breve teremos novos vídeos aí no canal. Peço que inscreva-se aí no nosso canal, deixe o seu like no vídeo. Um forte abraço e até mais!